O Peão Nas palmas O Peão entrou na roda, o Peão O Peão entrou na roda, o Peão Roda, Peão, bombeia, o Peão Roda, Peão, bombeia, o Peão Quem não quer parar, o Peão De rodar o Peão no chão, o Peão Roda, Peão, bombeia, o Peão Roda, Peão, bombeia, o Peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Quem torna o que é parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Quem torna o que é parar, ó peão De jogar o peão no chão, ó peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão O peão entrou na roda, ó peão Ele não quer parar, ó peão Jogar o peão no chão, ó peão Roda-fio, bombeia-fio Roda-fio, bombeia-fio Muito bom, então! O sorriso pura alma Alegria transforma o coração Vamos lá, Cauê! Ficar triste não é bom! Cadê o sorriso? São balaneta doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava É de uma boa lampada Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado O Cauê já sabe O Cauê já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolelê Pisa na barra da saia Criança bonita Criança bonita é criança educada Vamos cantar com o Cauê Todo mundo Tem que ser educado Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado O Cauê já sabe Se não vai ficar complicado Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolelê Pisa na barra da saia Samba, 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 sambolelê Pisa na barra da saia É de uma boa lampada Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolalá Samba, samba, sambolelê Pisa na barra da saia Tem que ser educado Dizer por favor é obrigado O Cauê já sabe Se não vai ficar complicado Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá Samba, 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 lelê Pisar na barra da saia Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá Samba, 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 lelê Pisar na barra da saia Sua alegria! Sua alegria! Gustavo! Fiquei sabendo que você já sabe contar Então vamos lá! O Gustavo conta um O Gustavo conta um É um, é um, é Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! O Gustavo conta dois O Gustavo conta dois É um, é dois, é Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! O Gustavo conta três O Gustavo conta três É um, é dois, é três, é Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! O Gustavo conta quatro O Gustavo conta quatro É um, é dois, é três, é quatro, é Viva, viva o Gustavo Viva o Gustavo O Gustavo conta cinco O Gustavo conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Viva, viva o Gustavo Viva o Gustavo É isso aí, Gustavo! Você conta muito bem! Eu estou adorando contar com você! Vamos continuar! O Gustavo conta seis! O Gustavo conta seis! É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis! É! Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! O Gustavo conta sete! O Gustavo conta sete! É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete! É! Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! O Gustavo conta oito! O Gustavo conta oito! É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito! É! Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! Um Gustavo conta nove Um Gustavo conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! Um Gustavo conta dez Um Gustavo conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, é Viva! Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! Viva! Bernardo! Vamos cantar e dançar! Bem bonita essa música! Cabeça, ombros, joelho e fé, joelho e fé! Cabeça, ombros, joelho e fé, joelho e fé! Olhos, ouvidos, boca e nariz, Cabeça, ombros, joelho e fé! Agora nós não vamos cantar cabeça Só vamos apontar pra ela, tudo bem? Ombros, joelho e pé, joelho e pé Ombros, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombros, joelho e pé Agora nós não vamos cantar cabeça nem ombro Só vou apontar pra eles, quero ver Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora nós não vamos cantar nem cabeça nem ombro nem joelho É fácil, você vai conseguir Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora nós não vamos falar nadinha nem cabeça nem ombro nem joelho nem pé Silêncio total Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora é todo mundo batendo o pé com o Bernardo O Bernardo vai bater com o seu pé, com o seu pé O Bernardo vai bater com o seu pé, com o seu pé Olhos, ouvidos, boca e nariz O Bernardo vai bater com o seu pé Agora todo mundo pode cantar tudo Cabeça, ombro, joelho e pé Bem bonito, não pode errar Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tchau